Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre BRB Vizinfint Milênio Capital Mastercard Black BRB Milênio Capital Talvez você não saiba, mas esses dois cartões têm benefícios muito melhores que dos grandes bancos e bancos digitais E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Vamos começar então pelo Vizinfint do BRB Esse é o Vizinfint chamado BRB Vizinfint Milênio Capital Deixa eu pegar aqui para vocês e deixar ele na frente E mais exposto aqui fica melhor, né? Então esse é o cartão Vizinfint Milênio Capital do BRB Você observa que ele é muito bonito pelo desenho do cartão Ele é um azul muito lindo E tem esses traços de Brasília com a tecnologia Contacless Milênio Capital é o segmento de alta renda do BRB E o cartão ele vem no débito e crédito A agência conta seu nome, tá? Vizinfint e também todos os benefícios que a bandeira do Vizinfint tem Esse cartão tem também Junto ao programa Mundo de Pontos do BRB Junto ao Curta Aí Você tem aí a cada um dólar Equivale a dois pontos Junto ao Curta Aí O programa de fidelidade do BRB E ainda você tem os benefícios do Curta Aí O Shopping de produtos do BRB Card Bem, além disso o cartão conta com vários benefícios exclusivos Para você aproveitar as salas VIPs O cartão conta, por exemplo, com acessos ilimitados A sala VIP BRB Club Internacional E quatro acessos à sala VIP do BRB Nacional Em Brasília Na sala VIP nova do BRB em Congonhas Rio de Janeiro, Santos Dumont Você conta com quatro acessos Junto ao BRB Co-Work As novas salas VIPs do BRB, no caso Em Congonhas, São Paulo, Rio de Janeiro, Santos Dumont Também você tem acesso aí, exclusivo Junto ao Dragon Pass Três acessos grátis para você Através do Vizinfint E três acessos junto ao Launch Key O cliente ele conta com 15 dias gratuitos No estacionamento em Brasília É isso mesmo que você ouviu O cartão te dá 15 dias de graça No estacionamento coberto lá em Brasília É um luxo, né? Show de bola O cartão ele tem um limite mínimo de 15 mil reais Quando você contrata ele, tá? E você tem desconto na anuidade por gastos mensais A anuidade do cartão é 972 reais Doze parcelas de 81 reais No entanto, você pode reduzir essa anuidade Ou zerá-la 100% Veja, você tendo aí os gastos de 6.900 a 8.399,99 Você isenta 25% da anuidade Já caso você gaste 8.400 a 8.899,99 Você isenta 50% da anuidade Gastos entre 8.900 a 12.399,99 Você isenta 75% E gastos a partir de 12.400 Você isenta 100% da anuidade do cartão BRB Visa Infinity Lembrando que todos os benefícios que a bandeira Visa Infinity tem Este cartão tem também E agora, recentemente, criamos o nosso blog O nosso mais novo bebê AltaRendaBlog.com.br No nosso blog, você encontra ali Grandes matérias Várias informações importantíssimas Diariamente pra vocês Falando de milhas, viagens Todos esses quadros que vocês estão vendo Na tela do vídeo Basta você se inscrever no nosso blog AltaRendaBlog.com.br Em nossa lista VIP Você não paga nada E recebe as informações Diariamente Em primeira mão E tudo isso De graça Até mimos Como calendário Já postamos pra vocês Se inscreva lá AltaRendaBlog.com.br Eu espero por vocês E eu convido vocês A assistirem nossos vídeos A curtirem nossos vídeos Não pode deixar Aquele like Se você quiser também Nós temos o clube do canais O clubinho Do nosso canal Cartões de Crédito AltaRenda Temos as versões Iniciante Pleno Amo AltaRenda Sou Black Card Luxo Onde o Black Card Luxo Leva você Para o grupo do WhatsApp Onde você pode Falar comigo Tirar dúvidas Informações No nosso WhatsApp Para o grupo Black Card Luxo Já os membros Tem e-mail Exclusivos Para falar comigo também Uma vez por mês Uma live exclusiva Somente para membros Além de notícias Informações Importantes Que só os membros Têm também Já o cartão Mastercard Black Do BRB Também conta Com vários benefícios Desbancando aí Grandes bancos E bancos digitais O limite mínimo Nesse cartão É 15 mil reais Também E pra pontuação A cada um dólar gasto Equivale a dois pontos Junto ao curto O programa de fidelidade Do BRB No quesito Viagem Salas VIP Você conta com acessos Quatro acessos A sala VIP Club Em Brasília Voos nacionais E limitado acesso A sala VIP Internacional Do BRB Em Brasília Já na sala VIP BRB Coworking Em São Paulo Congonhas E Rio de Janeiro Santo Dumont Você conta com quatro acessos Junto a salas De Congonhas E do Rio de Janeiro Três acessos A sala VIP Junto ao Lounge Key Para o titular Do cartão E seus adicionais O Vizinfante Também Conta com três acessos Do Dragon Pass E três acessos Ao Lounge Key Para o titular E os adicionais Já o Mostra Car Black Ele conta com três acessos Ao Lounge Key Sala VIP BRB Cowork Congonhas E Rio de Janeiro E salas Em Brasília Já para o estacionamento Grátis também Em Brasília Quinze dias gratuitos Através do seu cartão Mastercard Black Millenium Capital Do BRB Anuidade também Exatamente 972,81 reais Por mês Isenta por gastos mensais Como acontece com o BRB Visa Infinity Gastos entre 6.900 A 8.399,99 Você isenta 25% Anuidade Para os gastos Entre 8.400 A 8.899,99 Você isenta 50% Da anuidade Para os gastos Entre 8.900 A 12.399,99 Você isenta 75% Da anuidade E para gastos Superior A 12.400 Você isenta 100% A anuidade A validade dos pontos Quanto para o Black Quanto para o Visa Infinity Do BRB Nas versões Millennium Capital Que é esses cartões Você tem aí 24 meses A validade dos seus pontos A cada um dólar Dois pontos Tanto para o Black Quanto para o Visa Infinity Os pontos são transferidos Para o Curta AI Você pode transferir os pontos Para os principais Programas de fidelidade TudoAzul, Latam E Smiles Portanto está aí para vocês Os cartões Black Millennium E o Visa Infinity Millennium Do BRB E você pode contratar Esses cartões Através Do site do BRB Sendo cliente Ou não do BRB E sendo cliente Você pode pedir ele Pelo seu gerente Da sua agência A renda mínima Acredito eu Que 10 mil 12 mil reais Já seja possível De solicitar esse cartão Junto às suas agências E se não for cliente Através do site do BRB Você clica em solicitar Cartão de crédito Certo? Está aí para vocês Os dois melhores cartões Da bandeira Mastercard E Visa Junto ao Banco BRB De Brasília Comparando ele Com outros cartões Eles dão um banho Em benefícios E exclusividade Além da habilidade Do cartão Que você pode isentar Até 100% Por gastos mensais Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Vamos para os abraços Então Arthur Moraes Um grande abraço Eduardo Batista Um grande abraço Marcelo Gustavo Um grande abraço Sil Santos Um grande abraço Anderjo Estrela Um grande abraço Lohania Carvalho Um grande abraço Para você também Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fique com Deus Fique com Deus E aí Legenda Adriana Zanotto